Boa tarde meninos e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Sou a Rose Queiroz do canal Glock Cine Companhia, meu jardim, meu paraíso. Meninos, hoje eu vim aqui pra fazer um projeto, mas não é pra passar pra ninguém não, tá? Eu vou fazer um quadro, né, aqui no meu canal, com várias coisas, tá? No quadro chama Você Sabia? Então eu quero fazer esse quadro pra poder ensinar pra vocês, né, várias coisas que eu tô aprendendo, né? Então esse quadro chama Você Sabia, tá? Se alguém quiser copiar, está autorizado, entendeu? Desde que vocês falem que foi eu que criei esse quadro, né? Então vocês podem usar e falar que foi eu que criei, tá bom? Mas, assim, hoje eu vou mostrar uma coisa bastante interessante, plantas que brotam da folha, sem ser suculenta, gente. Tem muitas suculentas, né, igual a que é a calandiva, ela brota da folha, tá? Então isso eu vou mostrar pra vocês, tá? Solta a vinheta, produção. Então, gente, voltei, né, pra mostrar pra vocês o quadro, né? Você sabia? Vocês sabiam que a zamiocuca brota de folha? Pois é, gente. Além das suculentas, né, que brotam de folha, igual aqui a gloxina, que eu já ensinei pra vocês várias vezes, que apesar da família das genes neuraciais, ela não é uma suculenta. Então tem aqui a calanchoe tomentosa, né, que é a orelha de gato, o senécio peregrinos, né, que é o colar de golfinho. Aqui tem uma folha da Echeveria glauca, também já tá com brotinho. Aqui tem folha da paraguaiense, né, já morreu a folha e tá só a muda, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui, gente. Tem esse aqui, ó, que é um senécio também, né, tá bem gorda essa folha aqui, quebrou e eu coloquei aqui, brotou. A mãe de milhares. E aqui, gente, ó, eu tava colocando aqui, essa aqui é a folha da calandiva. Vocês sabiam que as calanchoes e as calandivas também brotam de folha? As calanchoes também é uma suculenta, gente. Então se ela é uma suculenta, ela também brota da folha. Eu queria ter mostrado pra vocês se dava o resultado, né, o resultado. Então se desculpa aí, gente, porque o menino deixou o trem lá longe e o tablet aí saiu fora do lugar. Então, gente, aí eu plantei uma folha da calandiva, ela chegou a dar raízes, mas eu fiquei curiosa pra saber se ia dar certo ou não e ranquei a folha antes do tempo. Então vocês não sejam curiosos, não ranque elas antes do tempo porque elas vão morrer. Certo? Curiosidade matou o gato. Minha filha tá falando ali, gente. Então, aqui nesse caso é a planta, né, porque a gente não pode ser curioso. Então a folha da calandiva também brota, né, e nós vamos deixar ela ali até brotar. Não vamos arrancar, não vamos ser curiosos. E nós vamos plantar, gente, a folha da zamiocuca. Aqui está a minha zamiocuca, já mostrei pra vocês. Nós vamos enterrar duas folhas da zamiocuca aqui. E depois nós vamos mostrar o resultado. Gente, eu tô fazendo pesquisas, né, vocês sabem que eu gosto de novidades, né, eu não gosto de me firmar só em desafios. Eu gosto de mostrar resultados das minhas gloxínias, né, fazer experiência das minhas gloxínias. E tô fazendo experiência também com as plantas que brotam de folha, né. Essa daqui, cadê? Essa daqui, ó, não é uma suculenta, ela é uma peperômia. Tá vendo que eu já enterrei ela aqui. Essa aqui é uma peperômia melancia, que eu trouxe lá de Goiânia da minha amiga Ariela. E ela está aqui, gente, ó, e ela tá verdinha, Deus do mês de janeiro. Essa daqui, eu peguei lá com a Ariela e ela me deu, né, a mudinha dela tá ali. Essa folha aqui quebrou, eu enterrei aqui, né, no potinho de Danone. E ela tá aqui verde. É outra que brota de folha. As peperômias também brotam de folha, tá bom, gente? Então, tem várias suculentas, tem várias plantas. Ah, ah, tá. Outra coisa, gente, aqui, ó, essas aqui são begônias. As begônias também, deixa eu mostrar essa begônia aqui, que eu conheço ela como orelha de elefante, gente. Essa begônia aqui também, eu já fiz muda dela da folha. Deixa eu tirar uma folha aqui pra mostrar pra vocês, peraí. Ai, gente, as plantas aqui estão muito juntas e aí elas estão ficando todas estioladas. As folhas estão enormes. Então, tá até difícil de tirar. Gente, a begônia, vocês vêm lá na folha de baixo, pegam a folha bem velhinha, tá? Essa begônia aqui, ó. Essa begônia, tá vendo que a folha tá bem velhinha, já tá até amarelando? Ela pega, se você quebrar ela lá no pezinho e plantar ela da folha, ela também pega, certo? Vamos plantar ela nesse vaso aqui, que a plantinha que tava aqui morreu. Era uma mudinha de gloxine, gente, morreu de sede. Tá vendo que tá esturricado? Sabe o que que é? Eu viajei e aí a minha mãe acha que molhou as plantas tudo e não molhou foi nada. E meu filho anda numa preguiça, gente, que não nem molha minhas plantas direito. Ele falou que ia cuidar, que ia cuidar. Cheguei aqui, tinha várias plantas que tinham morrido. Então, gente, olha, eu vou enterrar aqui. E depois eu vou mostrar a atualização dessas mudas que foi feita da folha. Tá bom? Olha, esse vaso aqui ficou um pouco pequeno pra ela, porque como eu falei, ela tá estiolada, porque tá ali no meio. Gente, a flor de maio pega de folha. Ai, tem muitas plantas, gente, que pegam de folha, tá? Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. O meu foco é nessa planta, a zamiocuca, tá? Que pega de folha. Eu aprendi agora, certo? Então, é isso aí. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueça de deixar o like de vocês. Não esqueça de ativar o sininho de notificação se vocês gostaram do vídeo, tá? A gente não faz o que não gosta, não. Mas se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhem, certo? Tchau. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.